Bonjour! Eu sou a Paula Morelimbal e tenho o prazer imenso de convidar vocês para o show que eu vou fazer no Le Bachu do Retaxi em Bruxelas no dia 24 de junho, com o Bossa Renova Trio, show novo que a gente está fazendo agora. E é o seguinte, 24 de junho é São João, por conta disso vai ter uma degustação de vinhos portugueses antes, durante e depois do show, e quando terminar o show vai ter um DJ que vai arrasar até a noite adeira. Então é o seguinte, vocês estão convidados para esse show, 24 de junho, Le Bachu, Paula Morelimbal, Bossa Renova Trio. Beijão!